Eu fui trabalhar em boate e comecei a ganhar muito dinheiro com boate, porque eu comecei a ser considerada a maior transformista do Brasil. E aí eu começo a crescer, e aí eu falo, bom, estão me exigindo cada vez mais, comecei a montar cada vez mais espetáculos. E aí eu queria ser a única do meio que vendia espetáculos grandes, e não as performances como a maioria fazia. Eu falava, se eu quiser crescer e me valorizar, eu tenho que ter um produto que seja incrível e diferente. E aí eu comecei a criar espetáculos montados de uma hora, uma hora e meia, aí fui pra teatros. Aí em 1999 eu fiz uma loucura, né? Inspirada na história do Elimar Santos, do cantor, você lembra? Você sabe a história dele? Não. Ele vendeu um apartamento no Rio de Janeiro pra fazer um show no Canecão e lançar um CD. Aí, inspirada nessa história, eu fiz a mesma coisa em São Paulo. Vendi a única coisa que eu tinha, que era um apartamento, comprado a duras penas, pra fazer um show no antigo Palace. Nossa, que loucura. Te deu um... Foi, foi uma coisa, assim, de louco. E aí deu o maior problema, porque na época o Palace não me conhecia, ninguém me conhecia, eu não era ainda uma pessoa famosa e tal. Ninguém sabia quem era. Famosa, eu não sou até hoje. Mas as pessoas realmente não tinham noção desse trabalho. E eu já tinha fechado o contrato com eles e tudo. E quando eles descobriram que era um show de transformista, eles não queriam mais o show, queriam me devolver o dinheiro. Na época, 25 mil reais de aluguel. Só de aluguel? Você já saía devendo 25 mil? Já saía devendo, é. Então, e aí eu falei, bom, o que eu quero é fazer barulho. Eu quero fama, eu preciso de fama pra legitimar meu trabalho, vender mais shows e tal. Se vocês não me deixarem eu me apresentar, eu vou chamar a imprensa e vou dizer que vocês são preconceituosos. E ali, naquele momento, não tinha esse movimento LGBT que tem hoje. Tava nascendo esse movimento. Não tinha nem parada gay, não tínhamos tido ainda. Ou tava tendo ali 90 e pouco, não tava tendo, não tinha. Aí, a gente tava começando esse movimento e eu falei, eu vou dizer que isso é preconceito e aí vocês vão me dar de graça a mídia que eu queria. E eu economizo 25 mil reais do aluguel. Aí eles falaram, ai não, tudo bem, pode fazer, mas deixa claro que não, você não é um produto da casa, a gente tá te alugando a casa e tal, não sei o que. Porque, bom, enfim, trancos e barrancos, a apresentação aconteceu. O Feitiço de Águila chamava... Você sabe, vocês lembram desse filme ou não? Eu lembro. O Paquito não era nem nascido, né? Ah, eu não. 2001 ele nasceu. É. Feitiço de Águila. Ele já tava reinando. Era o lobo e a águia, não era? Que não se encontravam, né? Não se encontravam. Ele era um feitiço que ele vivia a noite como lobo e ela de dia como águia. Eles não podiam se encontrar. E tinha só o entardecer e o amanhecer que eles se encontravam por segundos, né? E aí eu fiz um show chamado Feitiço de Águila, inspirado também, não inspirado no filme, na história, mas o nome. E aí foi um espetáculo, assim. No dia seguinte eu tava na capa de todos os jornais. Todos. Aí eu falei... Ah, então rolou. Então eu dei um tiro a gol, né? Bingo. Claro. Aí eu tava na capa de todos os jornais, que era o meu objetivo. E aí... Você conseguiu reabrir o dinheiro? Não, saí devendo 30 mil. Mil? Gastei tudo o que eu tinha e ainda saí devendo 30 mil. Você deu devendo 30 mil. Ah, mas foi um super espetáculo. Tinha 30 bailarinos. Nossa! É, uma mega produção. Ah, então não era. Meses de ensaio pra tudo aquilo, pra bancar tudo aquilo, aluguel da casa, iluminação, som, limpeza, segurança, tudo. Paguei tudo do meu bolso. Ainda fiquei devendo 30 mil e levei um ano pra pagar. Nossa! Trabalhando pra pagar aquilo. Só que eu fiquei bem mais conhecida e aí eu fui parar na televisão. Entendi. Porque a Hebe conseguiu me levar no programa, me chamou, porque queria que eu me apresentasse um quadro que era do show. Uma performance, né, do espetáculo que era muito bonita e tal. A Hebe Camargo ficou impressionada com o que viu e dali em diante eu não saí mais da TV. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri